Já andei em outros lugares, aproveitando a coisa que não Que não convém ao coração Mais vale um dia na tua casa Do que ter o mundo inteiro e não ter nada O mundo quer me fazer fora Mas você me dá força pra eu não parar Teu amor sempre me leva pra casa Tudo independente das minhas falhas E por falar em falhas Tenho tantas que eu não consigo nem contar Eu preciso de você aqui pra tu ajudar Prometo que não ia me deixar Até se não é linda sombra até a banda O que a gente tem é mais do que filho Todos sabem disso, nada vai mudar Te prometo que não ia me deixar Até se não é linda sombra até a banda Mesmo em meio as minhas crises Tu em mim existe, não é me deixar Em todas minhas crises nunca me deixou Pelo contrário, moço é seu amor Mesmo que às vezes eu vou sentir dor Aflições são passageiras, não é que você aprovou Você querendo uma vida cara Ela sem Jesus é vida rasa O vazio que se sente ao dormir É do tamanho daquele que um dia está por vir Uh, 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 uh Só salvo e canto Uh, 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 uh Tu prometeu que não ia me deixar Até se não é linda sombra até a banda O que a gente tem é mais do que filho Todos sabem disso, nada vai mudar Tu prometeu que não ia me deixar Até se não é linda sombra até a banda Mesmo em meio as minhas crises Tu em mim existe, não é me deixar Tu prometeu que não ia me deixar Até se não é linda sombra até a banda O que a gente tem é mais do que filho Todos sabem disso, nada vai mudar Tu prometeu que não ia me deixar Até se não é linda sombra até a banda O que a gente tem é mais do que filho Todos sabem disso, nada vai mudar Nada vai mudar